A importância é que o futebol é muito dinâmico e evolui. A arbitragem precisa evoluir junto com o futebol. As regras evoluem, as regras mudam, a dinâmica do esporte muda, a exigência para que um árbitro conduza um jogo muda, aumenta e o árbitro tem que vir junto. O árbitro é mais um profissional desse mundo globalizado e precisa estar se atualizando constantemente. A gente pode dizer assim, ter condições de estar atuando em grandes competições. Exatamente, hoje você tem uma noção, as mulheres hoje no Brasil já estão atuando na primeira divisão. Ano passado tivemos a EGN, FIFA atuou na Copa do Mundo. Esse ano atuando no Paulistão. E aqui no Tocantins nós temos a Alvani, na capital, que faz inclusive o teste masculino. O teste físico existe em graduações, classificações masculino, FIFA, feminino. A Alvani, a mulher, para atuar na competição masculina, ela tem que fazer o mesmo teste físico do homem. Senão ela não atua. A Alvani hoje na capital já faz. É a árbitro do quadro nacional, assistente. E você vê, nós estamos agora caminhando para que as mulheres no Tocantins também cheguem, comecem a fazer a parte da federação para estar atuando nas grandes competições. Só para ter um exemplo, nós temos três vagas para indicar para o quadro nacional e nós só temos uma indicada. Por quê? Porque eu preciso que mais mulheres se engajem da vontade de seguir na carreira e se dediquem a poder chegar lá. A gente agradece, primeiramente, ao prefeito, o Júlio, ao Daniel, presidente da Liga, pelo apoio, pelo esforço. Augustinópolis é uma região que o futebol é intenso aqui. É praticado todo ano, Copa do Bico, com várias competições. E nada mais justo e mais coerente que trazer um evento para esse. São profissionais da região toda, da cidade de Augustinópolis. E quem ganha? Quem ganha é a prefeitura, quem ganha é a Liga, quem ganha são as equipes com arbitragem de melhor qualidade.